Tô de volta com o nosso SBT Interior com uma pergunta pra quem tá aí do outro lado, viu? Você tem a sensação, gente, de que durante aí o período de inverno, o sol parece ser um pouquinho mais fraco, né? Mas olha, é só a sensação, viu? Porque não é não. A radiação é igual a do verão e faz mal do mesmo jeito. Um sol que parece ser mais fraco, a gente quase não sente tanto na pele e que parece que não traz riscos à saúde. Mas será que é preciso se proteger contra o sol durante o inverno também? Sim. A pele vai ficando mais seca, né? Vento. Então a gente tem que cuidar mais ainda do que no calor, né? Eu procuro evitar, né? Tá andando muito no sol. Já tô aposentado, quer dizer, então, tudo que tem que fazer, procuro fazer na parte da manhã que o sol tá, né? Hoje a gente tava reclamando do sol e falou assim, nossa, tá muito quente, eu tô queimando. Mas eu não uso, realmente. Eu só passo o removedor de maquiagem, né? Que ele tem outro produto, mas eu não uso protetor solar. No verão você usa? No verão eu uso, no verão eu uso. Mas se engana quem pensa que esse sol do inverno, que parece ser tão fraquinho, não queima e não faz mal em excesso. Segundo especialistas, a radiação dele é a mesma no verão. Por isso, os cuidados com a pele não podem ser esquecidos nesta época. Esta dermatologista diz que no inverno, apenas a radiação UVB é um pouco mais fraca. Por isso, a sensação de não estar queimando. A radiação UVA penetra de maneira igual, tanto no verão como no inverno, que são responsáveis pelo envelhecimento, responsáveis pelos cânceres de pele e o envelhecimento extrístico da pele. Mas é importante manter os cuidados com a pele em todas as estações do ano. Eles devem continuar usando os protetores solares, sempre meia hora antes de expor ao sol. E se for expor em piscinas ou praias, repetir a cada duas horas o filtro solar. O Brasil deve registrar 18 mil novos casos de câncer de pele neste ano. 6 mil só do tipo melanoma, um dos mais agressivos. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer. Vanderli Ceará tem 59 anos e trabalha na montagem da estrutura de um evento em Rio Preto. Ele diz que não tem o hábito de usar filtro solar. O máximo que ele faz pra se proteger do sol é usar este chapéu. É descuido, às vezes é falta de cuidar também, né? Tempo que às vezes não tem. Dá tudo isso aí. Gabriel tem 19 anos e nunca usou protetor solar. Ele também trabalha na montagem da estrutura. E por falta de conhecimento ou mesmo descuido, não protegia a pele. Hoje ele foi orientado por uma equipe de enfermeiros. E diz que a partir de agora vai usar a proteção. Você acha importante ter esses cuidados? Ah, eu acho importante sim. É bom ter o cuidado de passar a protetor solar.